E fala galera, beleza? Aqui é o João trazendo mais um vídeo de Midnight Club 3 WD Show Mix E hoje galera, a gente vai fazer Club Race de Sports Bike, isso mesmo, se você não assistiu o último vídeo A gente usou o Silverada aqui, mano, ou a Silverada aqui, Braba, mano, parece uma Silver... Qual o nome? Uma... Silveira, eu acho que é assim, Silveira, né? Silveira com caixa de som, caralho, mano Eu me esqueci, até hoje eu não me lembro o nome, velho Caralho, mas tá aí, mano, a gente usou esse carro e durante o vídeo eu falei Galera, comentem aí qual cidade vocês querem que eu vá e qual Club Race vocês querem que eu faça E o Bone Gamer, a lenda aí, ó, o Bone Gamer Quando eu colocar a internet aqui, meu parceiro, em casa, vou entrar aí no teu canal, vou maratonar uns vídeos, velho Faz tempo que eu não tô maratonando uns vídeos aí, nem do JR, nem do C-Plays, mano, tá difícil, velho, tá difícil E aí, vamos lá, né? Vamos comprar a moto Só tem duas motos, classe B, que é classe... a mais baixa, né? De Sports Bike Porque as classes A são uma pelona E... mudei pro lado errado, é aqui a classe B A gente tá em Silveira, tem as Shoppers Shoppers tem até classe C, isso é bom A gente pode usar umas Shoppers meio braba, tá ligado? Tem aqui, ó, só duas motos classe B liberadas Essa daqui é a PolSmart, que tá bloqueada E ela é a pelona, velho Então tem essas duas aqui Bom, como eu já, sei lá, já uso essa daqui, mano Eu sei que vocês em vídeo nunca viram direto jogar com isso, né? Mas eu vou pegar a Ducati Monster Que muitas, muito pouca pessoa joga com ela E eu percebi que é a mesma coisa, velho Sem tunagem elas, as duas, né? Cola 200 milha, tem uma deligibilidade ali muito boa Agora com tunagem é diferente Então vamos lá comprar aqui, ó Ducati Monster Tá comprado aí, tá na nossa garagem Com 360 mil dá pra comprar a GTA 750, velho Tá maluco Vamos ver o que eu faço aqui na customização Body Shop Mano, já tamo com dois minutos aí E vou esperar a galera chegar aí Pra mandar uns parabéns aí Pro inscrito que tá na estreia aí Espero que ele esteja na estreia Né? Ele vai receber aí uns parabéns dele Ele tá completando o ano hoje, galera Hoje, né? Na estreia Isso aqui não é um vi Isso aqui é um vídeo Que sai e fica ao vivo Na estreia, né? Vocês entenderam Bom, vamos lá Tem o Phil Tem o Spider Oh, Spider-Man Mano, eu quero um personagem massa Esse daqui, mano Parece muito com a roupa do São Paulo Sei lá, me lembra muito As cores, tá ligado? Essa camisa E tá tudo fechada E tá tudo fechado ainda Que oxe, ó Até que combinou Naomi A Naomi Aê Malik Mano, eu usei muito pouco esses personagens aqui Maria Mike Mike parece um mecânico, velho É moral mesmo Ron Mano, Ron eu acho que eu já usei, hein? Vitor Vitor é o dono dessa moto aqui E o Racer Star E a polícia estão bloqueados Bom, mano Eu acho que eu vou usar É... O Malik, velho Eu vou usar o Malik Malik Ele combinou com a minha moto preta Acho que eu vou deixar a moto preta mesmo Deixar original A roda pra mim já tá top, já, né? A roda tá legal E, bom Eu acho que é isso, velho A tunagem Tá isso, galera? Caralho Mano Mas a tunagem tá simples, velho Que isso? Mudou o quê? Ah, mudou só a tonalidade bem leve Ah, que isso, Rockstar Tá de sacanagem Tá de sacanagem, pô Nitro Tem que ser vermelho Você joga Midnight O Nitro aqui Você é inscrito O Nitro tem que ser vermelho, pô Cor de fogo Bom Rude Vou deixar amarelinho, vai Vai, vai Deixar amarelinho Não precisa tunar Não pode esquecer Dá placa dub, né? E eu vou mandar o salve, galera Beleza? Não se preocupe Que eu vou mandar o salve Só tô fazendo aqui a tunagem Pra ficar a sussa E ficar naquele pique Vamos lá Passando aqui pelos R O meu ventilador tá fazendo a zoada do caramba aí Me desculpe Mas, cara O calor é grande, velho Eu não boto nem pro meu lado Eu boto pro celular E pra placa de captura Que esquenta pra caramba Esquenta muito, velho E consuma a bateria do caramba A placa de captura, viu, velho Tá maluco Meu celular já tem 5 anos Já que eu tenho com ele E é isso, velho Deixa eu ver aqui Acho que eu quero botar esse cano de escapamento Com pintado ou com fibra Olha a música Chama Pintado, velho Será que pintado fica massa, galera? Ou com fibra? Pintado ficou show, hein? Vou deixar pintado, filho Já era Xabral Pronto Tá aí, ó Tonado nossa moto Original Moto original Tá aí, mano Não tem nem o que falar Vou nem mudar nada, não Já vou sair da garagem E É isso, meu irmão Nem tunei nem nada Nem tunei nem nada Vai assim mesmo Ih, o bagulho vai ser doido Já vamos pra tela de salve O primeiro salve aí vai para o Cebolitos Salve, Cebolitos Se você estiver perguntando Porque eu tô mandando salve aqui no vídeo E não sei o que Já teve inscrito perguntando aí Eu já até falei com ele E aí, mano E é bom Eu mando salve nos vídeos da série, né? Tá ligado? Na estreia Você que tá assistindo ao vivo aí E eu comentando no chat É... Isso aqui, mano É apenas um vídeo, beleza? Eu não tô mandando salve ao vivo, não, mano Que isso, ó Já come Mano, o ônibus sempre tem que estar, né, velho? Sempre Tá de sacanagem, velho Caralho, mano Vamos pegar uma corrida braba Tem corrida aqui de Club Race Quatro mil Quatro mil e quinhentos Ah, eu vou fazer qualquer uma Depois eu aumento o preço É Quinhentos dólares De diferença Não faz muita coisa, né, galera? É verdade Então vamos lá Olha, não tem nem nitro, mano Tô jogando sem nitro, galera Caralho Não tem nenhuma barrinha de nitro, filho Tô fufu Já era Lá, lá, ó Bora lá continuar Os salves Tem um novo inscrito aí, ó Ramon Rodrigues Ramon Salve, Ramon Tamo junto, meu cria E eu tô sozinho em casa de novo Eu aproveito pra gravar tranquilamente Eu posso gritar aqui Que ninguém vai escutar Que minha mãe foi pra fisioterapia Que é fisioterapia, não Levou meu irmão pro treino É porque É segunda Quando vai Quinta Quando vai pra fisioterapia Tá ligado? Eu sei que esse vídeo tá saindo na quinta Né? Tá saindo na quinta? Pera aí Hoje é quarta? É Hoje é quarta Que eu tô gravando Na quinta que tá saindo o vídeo Isso aí É que eu me confundo muito, galera Eu me confundo muito Bom Pra você que não sabe Vai uma curiosidade aí Sobre o Club Race Como vocês viram Meus personagens ali Eu praticamente já zerei o jogo Tá ligado? Mas os personagens Tão bloqueados É O nível 2, né? A nova skin Tem 3 skins Cada personagem Tem a 2 E a 3 Ih, João Por que tá bloqueado? Porque Eu não fiz Os Club Race, galera Isso mesmo, mano Vai uma curiosidade aí Pra você que quer saber Como é que desbloqueia mais Skin lá Pros NPC Até pros Racers E Starter Rock Ô, ô, ô Ô, Rockstar Botou uma vã do Brás Desgraçada ali Até o NPC caiu Ó Pô Então, mano Se você pegou os logos Da Rockstar Antes de fazer os Club Race É Você vai ver Que vai tá fechado Só vai ter uns 4 Liberado lá E Bom Quando você pegar todos Os logos Vai liberar o da polícia O Race Start Os NPC lá E você vai desbloqueando Fazendo um Club Race Aqui Beleza? Caraca, mano Eu gostei dessa corrida By Bridges By Bridges Manda aquele Nossa, velho Nós tá jogando Sem imagem Sem nítro Vocês tão vendo Como é que tá a parada, né? Contra Contra Veículos Classe A Veículos é Todas as classes Aí Todo tipo de carro De veículos Tá ligado Isso aí Fernando Caralho Tem um Fernando Orale You the game You the dead Não sei Não sei Não sei Aí ó New Rider Outfit Available Tá ligado? Liberamos Vou até tirar um print Que eu vou fazer um vídeo Sobre isso Nós fizemos a corrida E liberamos Novos Outfits Novas skins Aí ó Para os Rider Isso aí é bravo E eu acho que liberamos A skin azul Do Ron Né? Eu não esqueci Vamos continuar Um salvo Deixa ele falar Baboseira Vamos lá Um salvo Aqui ó Para o Andrezinho Que o nome do canal dele Tá Planeta Game Play Andrezinho Tá salvado Meu cria Tá sempre aqui Tamo junto André DT Games Ó PSS Tá maluco É ó Vixão NPC Esses NPC Eu tenho tudo Não sei ver Modificado Quem quiser Tá lá uma playlist Aí no canal É fi Se você quer ter Esses NPC aí ó Dos adversários Tem uma abelhinha Tem o O cara lá Do Resident Evil Aquele O que vai comprar? E aí Estranho Porra Tá ligado Meu nome Aquele cara lá Eu me esqueci O nome dele Porra Eu não sei O nome dele Na verdade Eu chamo de Eu chamo Eu chamo ele de estranho Toma Caralho Menor O cara foi dar um totó em mim Se arrombou O outro caiu ali também Otário Otário Vamos no que Vamos Vamos que Dá Nossa Meu Tá todo mundo caindo Ah Até eu Eu ia falar Essa galera tem que tomar um calcitran Calcitran B12 Opa Bom dia Bom dia Filho a pé Filho a pé Filho a pé Um ônibus ali Desgraçado Olha o lag Tá maluco Vão dobrar Que isso Ah mano Tá de sacanagem Olha o dede Quarto 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 em qual sentido Meu parceiro Em quarto Ou chegou em quarto Pô aí é foda né O português da gente É meio estranho A palavra tem dois sentidos Quarto Quarto Vamos lá Vamos lá Também Tavamos em quarto E eu acho que eu vou perder essa corrida Porque os caras dispararam lá na frente Filho E eu tô Fufu Fufu Olha o trem Olha o ônibus Ah já perdi essa daqui Olha o NPC O NPC parado ali do nada Olha aquele dub Bom vamos lá Primeiro o restato Já vai Anotando aí Deixa nos comentários Quanto o restato já foi Bora lá Renato Lucas Ó salve meu cria Que isso Nem vi o vídeo Mas esse carro Você tá doido Lindo demais Foi quando o vídeo fica em estreia Né galera Se você é esperto Igual o Dedê Ceboletes Essa rapaziada aí Andrezinho O vídeo fica em estreia Assim lá pra de noite Porque É o momento que Que a internet Dá pra eu enviar o vídeo Que demora Eu envio de tarde Termina de noite É isso aí meu parceiro É foda Não tenho nada a reclamar Pelo menos tem internet Ô Honda Civic Do Paraguai Seu cachorro Ô de novo ele Ah seu lazarento Desgraçado Ó o ônibus Ah mano eu vou bater no ônibus Certeza Quer ver Quer ver Olha Que enrolada criminosa Ah mano Vai ter um Olha Obrigado 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 Mano eu já decorei a corrida Ali tem uma Uma Hilux Aí passa Van do Bray E caminhão do Julio No cruzamento Aqui tem um Um caminhão do Julio Ali na lateral Ali Aqui uma Van do Bray Sempre tá aqui Passou aqui Uma Uma Caralho Esqueci Esqueci Deixa eu falar Agora Esqueci Vamos lá Mano é Mano é The Voice Night Mid Night Club Trance Tá ligado Vamos aqui mandar Os salves Aqui ó Salve aí ó Para o Eric 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 Não é o Eric meu ADM É o Eric Opa Van do Bray É o Eric com Y Opa Vamos 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 Não Não cai não Meu amigo O meu Não passa Nenhuma fileta De vento Meu parceiro Olha o Teboni Do GTA Sandras aí ó Dewine Ivana Mano Só Só nome Foda Olha Vamos lá Continuar Essa foi a segunda Corrida Tudo tranquilo Por enquanto Por enquanto Por enquanto Por enquanto E aí ó Aí ó João Manda salve No próximo vídeo Essa Silverado Ficou top É nós Eric Tamo junto Gester É o Gester Salve João Um clássico Silverado SS Com tonagem Muito foda Que manteve o vermelho De fábrica Pô Ficou foda Ficou foda Aqui ó Pato maloca bombadão Outro tanque De guerra Em forma de carro Pô Outro tanque Em forma Em forma de carro Para quem não sabe Essa corrida aqui É da Vanessa Já vou falando logo Se você se familiarizar Aqui E tem dois NPC ali Igualzinho Mano Com a roupa Ó Uma aranha Me dando totó O Miranha O Miranha Me deu totó Esse cachorro Ih Essa corrida Já tô vendo Que vai ser Restart Com força Vai ser Essa corrida aqui Vai ser Restart Vô Ó De moto É a dirigibilidade Da porra Vé O cara só soltou O X e Ó Caminhão do exército Mano O cara voou Vé E ainda caiu Certinho Miserável Olha Olha que miserável Vé Eu vou por aqui Vai Deu merda Terceiro Vai Quarto Que isso Quarto Aí é osso Quarto Aí é osso Aí o Boney Game Que mandou a gente Vem aqui Pra San Diego E Fazer O Club Race De Sports Bike Bom Vamos tentar Eu não entendi Oscar Fala aí em português Meu irmão Fala em português Meu irmão Se Deus quiser Eu posso fazer Um vídeo Traduzindo Essas falas Depois Quando perde Corrida Quando ganha Que ele fala Um bocado de coisa Tá ligado Vamos lá Dar um restart Já vi que vai ser Restart Com força Essa corrida E é E é isso aí E aí Derrapei Mas cheguei Aí o Ramon Tamo junto Já mandei um salve Josias Mano Usa o carro Mais ruim Do mid Que no caso É o H1 Quer dizer Só porque Só porque o bichinho É lento E é grandão E quase não vira E parece um tanque De guerra Não quer dizer Que ele seja ruim Caralho Mas É o carro É a lenda O carro É a lenda Opa Ó Empina não Ducati Monster Mano Tamo jogando Com a moto Da Zegel Tá ligado Ó O lugar Filha da Pura mulher Brasileira Rapaz Ah mano Tá de sacanagem Ô Rockstar Você botou um carro Do exército Pra passar ali Na frente Vé Porra Se eu Tivesse editando Aqui Eu botava Aquele negócio Lá Até dia 31 de julho Aliste-se Para o Serviço militar Mano Bota isso aí Vé Na moral Um jump Esquerda Do serviço militar Na moral Se você completou 18 anos Aliste-se O deveste chama Caralho Putaguinha Maninho Tá maluco Vamos lá A cada Restart Tem um Selfie Tá ligado Das suas Imitações A melhor Na minha Humilde Opinião É a do Zóio É muito Igual Dá até Pra passar Uns trotes Se passando Por ele Ô Zóio Chega aí Meu irmão Tá maluco Cheguei Aqui Ô puta Que pariu As crianças Do hoje em dia São Quem sabe De Fitness Brand Caralho Tá maluco Ô Filha da Vagabundo Santo O trem parou Mano De novo Véi Ô Dede Se tu tiver Editando isso aí Mano Cara Faz um flashback Aí Do trem Parado E eu tacando Foda-se E o trem Tacando foda-se Pra mim Mano O trem parou Véi Vamos lá Mais um salve Comprometido Paulo Ribeiro Aí o Paulo Ribeiro Tão junto Paulo Sempre mando salve Pra ele Aquilo é a lenda Tá sempre aqui Pedrinho Henrique Salve mano E aí meu cria Pedrinho Henrique Tá salvado papai Mano A camisa Oxe A camisa por dentro É laranja Começamos bem Mais um salve Salve Pedro Henrique Caraca Tropa do Pedro Já hein Salve meu amigo Pedro Henrique Salvado meu cria Vamos dar Um grau aqui Vixe Vamos mandando um grau Toma Eu não caí não Não caí não Tamo de pé Tamo de pé Vamos que vamos Tamo de pé ainda Será que dá? Será? Olha o carro ali Vocês viram no canto esquerdo Um carro amarelo Uma Hilux amarela Vocês sabem O que é ela? É o A Hilux salva a vida Tá ligado? Ela só não salva a minha vida De resto Tá sempre atrapalhando O trem dessa vez Passou Uma Hilux A Hilux Eu tava falando de salva a vida E a tela ficou branca Caralho Porque tá branco Caralho Tá maluco Vamos lá Mais um restato aqui Vamos lá Deixa eu ver aqui O Cleitinho do Grau É um novo inscrito aí também Que eu tô ligado Seja bem vindo aí Cleitinho do Grau Tá ligado meu nome Seja bem Bem vindo aí Pode Já chama por aqui Você faz a inclinação Caralho Miranha Miranha safado Que Miranha safado Me deu um totó Miranha Miranha Vou levar você de volta pra casa Seu desgraçado É Tá ligado Mano Começo foi tranquilo Foi tudo tranquilo Até que Toma E vai Olha Que desgraçado Os caras de moto Ainda dá totó Mano Mano Acho que eu vou pegar outro caminho Galera Eu tô achando que o outro caminho é melhor Carro do exército Beleza Passa outro aqui na frente Tô ligado Passa os trens cruzando ali Dois se arrombaram Ai Lux Meu boneco caiu no limbo Ah velho Uau velho Se tivesse nitro Olha pra ir Tá vendo Tá vendo Nossa Chegou Puta Que varinho Manda salve O vídeo ficou top Eu gostei muito Já deixei o like Continua assim Te desafio Você usar o Jetta Pô mano Já usei muito Jetta Muito não né Já usei Bucadito Os caras soltam nitro Ai é foda Ai os caras soltam nitro Ai é de cair o dedo do pé É de cair o dedo do pé Deixa eu ver aqui Mais salvo aqui pra mandar Vamos ver Vamos ver Aí ó Brendon Barbosa Tá salvado meu cria Tá salvado meu parceiro Mudou nada Mudou nada Eu fiz O Bolsonaro Aí Isso aí É culpa do Lula Aí Ela vai tomar no culpa Puta que pariu Os caras não deixam Jogar nesse caralho Vamos porra Uma partida Jogando Com a voz do Lula Vai meu companheiro O pena que eu só tenho nove dedos E eu não consigo jogar direito né Mas eu não sou que nem o Bolsonaro Tem um cortado lá no bojo dele O cara pensou que ele era um ação Fischer E meteu a faca É pegadinha cara Não faço esse tipo de piada Bora Bora porra Olha o porte Eita Cadê o carro do exército Não passou E tudo suspeitando Toma Seu vagabundo cachorro Olha o trem Hilux Hilux Olha o ônibus Rampasando Vão no trem Ô Vando Brian Eita Meu parceiro Minha garganta Fudeu Ai porra Ganhamos esse caralho É só imitar o Lula nessa porra Vai tomar no raio Que é isso Lula Não fala essas coisas não Desculpa ai meu companheiro Porra Tá ligado né Vai mais brigado Lula Me passa o controle agora Que agora eu que vou ensinar a jogar Ah toma no teu Que é Epa rapaz Vamo lá Eu sou meio maluco galera Preciso tomar um Rivotril Sem ter nada ai Porque não é possível Liberamos ai Especial Move Zone Quem usa isso ai É boot Tá ligado Não preciso Eu jogo online Eu jogo na raça E não preciso usar O Zone Vamo lá E Eu acho que agora Já tá bom de mandar o Parabéns aqui Pra uma naviassariante Que é O Dourado Salve Dourado Um salve pra você Deus te abençoe Meus parabéns Muitos anos de vida Muita saúde Muita paz Pra sua família E Meus parabéns Galera No chat ai Bota ai Parabéns Dourado Dourado Parabéns ai Bota umas palminhas assim Parabéns Dourado Olha só Parabéns ai É parabéns Porra Bora E partiu Vamos lá Vamos lá Dourado Parabéns 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 Quero agradecer ai Também Pelo feedback Dos vídeos 115 likes No último vídeo Tá silverado Bão demais Bão demais Porra garalho Tua maluco Se eu não me engano O zóio é mineiro O zóio é mineiro Ele fala Uai Como seria O zóio paulista Tá de sacanagem O zóio é o cabeça Lagarde O aquétio Tá me tirando Caralho Ai Filha da puta Rapaz Chama Caralho Bora Vim aqui com a partida Imitando um zóio Eu tô ligado Nessa corrida Com o bagulho A raio de encone Mesmo Joga sem tunagem Puta que pariu Faz a curva aqui Vai passar agora Por debaixo Do carro Na minha cabeça O zóio fala assim Tá ligado Meu irmão Quando ele tá Querendo ser O bagulho A raio de encone Filha da Passou na minha Frente ali Tá maluco Caralho O Alec Empina não Caralho Caralho Vamos de novo Vamos pegar Aqueles caralinhos Porque tá maluco Com o bagulho Ô polícia Não vem encher um saco Não Caralho Só porque eu passei A 275 mil Milhas por hora Aqui Tu vai querer Me multar Caralho Ô tu tá de sacanagem Ô garalho Vamos atrás Desse bicho aqui Infelizmente Pra quem tá de moto Não tem como pegar O precioso Tá ligado E é isso Caralho Ui Nossa E ganhamos aí Caralho Tá maluco Meu irmão O bagulho É a raio de encone As ideias Meu irmão Tá maluco Caralho Pô velho Eu dei uma pancada Na mesa aí Não sei se deu pra escutar Desconectou os cabos aqui É foda Aí parou de gravar Vamos gravar de novo Já tamo aqui Com uns 25 minutos É isso aí Meu parceiro Eu não entendi nada Mas é isso aí É isso aí Quando você não sabe de nada Você fala É isso aí Você concorda Bom Se for a última corrida Nós já finaliza E É isso Acho que é a última corrida Não é possível que seja Mais do que 5 corridas Se for Nós vamos fazer Vamos botar aí 30 minutos de vídeo 40 E Seja o que for Tá ligado E ainda tem um salve Pra mandar né Vamos continuar aqui O salve Salve para o Vinícius Queiroz Alcântara Tá salvado aí O dourado aí O comentário dele Mas eu já Mandei os parabéns aí É nós dourado Tamo junto meu cria Midi Delícia Silverado Trui Tamo junto aí El Major Tamo junto E o Brian Oconer Tá ligado Vini Aí ó mano É o Vini Aí foi esse mesmo Que eu falei com ele Ó a corrida Aquela da Eu não esqueci o nome Deixa eu tentar lembrar Height of Passage Né Height É 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 O latido do cachorro Quando tem os cachorros aqui no meio da rua Ou os cachorros latem pro lado de mim Eu faço Que desgraça No final da corrida Ô Fernando Tu tá de sacanagem Mas quem tá de sacanagem foi o trem ali Que passou na minha frente Tu tá de sacanagem mesmo Cara, é foda Os latidos de cachorro, quando eu vejo cachorro Eu Faço tipo isso aqui, tá ligado Desculpa aí se o áudio Coisou aí, se você tá assistindo a televisão Só Desculpa, é isso aí Deixa eu ver aqui Deixa eu ver outra pessoa Aqui, o Bill Bora, Bill Toma Nossa, ele caiu da moto? Caiu não Foi pro lado de lá Vou deixar esse otário Ele vai bater no trem Se liga, galera Vai bater não? Que miserável O cara me trollou, velho Tá de sacanagem O cabeça de lagart Fernando Ah, agora Fernando Tu tá de sacanagem, meu nome Deixa eu ganhar, pô Nossa Caralho Que isso, pô Que isso Mano, foi restato Foi restato Alguém contou? Alguém contou? Anotou a placa? Bill Complexo Mano, traz série 100% Tô completando essa daqui, meu parceiro Lotus Matrix Salve, meu parceiro Manda salve aí, Zé da Moita Tá salvado Zé da Capoeira agora Zé da Moita Atento É foda, né? Ó, a Hilux Ela veio pra cá Agora se esquiveu Não sei o que que deu Não consegui se esquivar Black Olha o Black Nunca ganhei um salve Manda um salve pra mim Pô, tá salvado, Black Eu também não lembro Eu também não lembro O cara bateu na polícia O cara bateu na polícia De papel La policia de papel É, galera A primeira corrida do jogo Da Vanessa Do Bichop E do Carlos juntos Tá dando isso aí, velho Tá dando isso aí Tá dando muito bom, velho Tô jogando fino do fino Para de empinar, velho Se os caras caíssem da moto Seria melhor Mas fica empinando Fica empinando Que é isso Tu quer ficar empinando aí, mano? Ih, mano Deu pra ficar ficando doido Cadê a polícia agora? A polícia desce a ver Não acho que não passou, não Mano, os caras tão absurdos, velho Pra andar Os caras tão abissos Absurdos Eu acho que esse daqui Eu vou perder de novo, velho Perdi de novo, ó Nossa O cara Mano, esse é Fernando O Fernando Fernando Mano Deixa eu ganhar, cara Meu amigo O Fernando Tá chato, velho Que isso, mano Esse Fernando aí, velho Deixa eu ganhar, cara Pra finalizar o vídeo Mano, a polícia passou Girando aqui Que nem Beyblade, filho Mano, o Fernando Não deixa eu ganhar Provavelmente Ele é aquele cara lá O primeiro ali, ó Mano, o cara bate no ônibus E não cai da moto Esses caras tão de oteroade, pô Não é possível, velho Oteroade O código de não cair da moto E não destruir o veículo Tá ligado? Esse cara deve tá com isso, pô Não é possível E olha como essa moto tá andando Ave Maria, velho Vai Agora tu fica no trem, filho Agora tu fica no trem Mano, se for o Fernando de novo, velho Se for o Fernando de novo Ah, tá Ah, tá Tá bom Tá bom O Fernando se lascou ali Quem ganhou foi o DeWine DeWine Deixa eu ver aqui, ó Muito bom Carro top E valeu pela divulgação Tamo junto Muito obrigado É nóis, Orion Tamo junto, meu parceiro Se puder passar aí de novo, aí, galera No canal do Orion Tem um C-Plays Tem um JR Gamer O cara caiu lá embaixo, velho Como assim, mano Como é que eu não vi isso, velho Não sei, velho Opa, aí o cara caiu lá embaixo, velho O cara voou Literalmente E saiu Da Da ponte Caiu lá embaixo, velho Caiu lá embaixo da ponte Agora vocês ficam no trem Seus desgraçados Não tem como Não é possível Toma Seus babacas Ah, seus dragas Desgraçados Deixa eu ganhar Essa bexiga aqui, velho Pô, tá maluco Os caras não deixam ganhar, velho Tá maluco, cara Anzinha Fernanda Tá ligado, mano Mas eu vou ganhar A gente do cone In your home I'm fresh Tá ligado, pô É isso aí Marcando presença aqui É o Sniper 007 Mano, vocês conhecem o Sniper Mano, o bicho é ADM do Vibra É ADM do Igão O bicho tá lá Nas estreias Já sabe quem eu sou Tava assistindo eu na TV Cara, Sniper é foda, meu parceiro Tamo junto, Sniper Valeu pela presença Tamo junto, meu parceiro É nóis Deixa eu ver aqui, ó Mano, top, mano Corvette é massa Tô começando a série de Need for Speed e Carbon Se puder dar umas dicas Mano, eu nunca joguei Need for Speed e Carbon Tá ligado? O Need for Speed e o Negra 2 Bem pouquinho que eu joguei Tá ligado? De resto Midnight Club aqui É minha paixão E finalizamos aqui Continuar a carreira Próxima cidade aí Vocês que escolhem Se vocês querem que eu volte pra Tóquio Faça votação Acho que eu vou fazer uma votação, mano Beleza? Fazer uma votação Então é isso, Thaleson Desafio zerar no celular E Thaleson, olha o Thaleson aí Mano, jogar no celular é com delay, velho Aí que é osso Pra se esquivar dos carros Tá maluco, velho Mas é isso aí Eu vou ficando por aqui, galera Tamo junto Valeu Falou E fui! Tchau Tchau Tchau